Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a situação política aqui em São Paulo, a disputa eleitoral. Eu estou com o Magno Calca, cientista político e diretor do Livres. Magno, boa noite, obrigada. Boa noite, Denise. Obrigado novamente pelo convite. Vamos começar falando, claro, do debate de ontem aqui em São Paulo, que chegou no limite do que não pode acontecer, numa discussão política, numa disputa política. Eu queria saber se você acha que essa situação extrema pode ter mais influência nas pesquisas, porque nós tivemos também uma quase agressão no debate aqui da TV Gazeta, que não chegou mesmo à situação, o debate prosseguiu com todos até o final. Ontem houve essa agressão e tem uma exploração hoje pelas redes sociais e muitos memes e os dois, um se dizendo agredido por ofensas mesmo, por calúnia, outro agredido fisicamente. Pode ter alguma repercussão na intenção de voto? A gente ainda está descobrindo nos últimos anos, Denise, qual é o limite aceitável pelo eleitor? Há 20 anos nós diríamos que algumas declarações já fariam com que um candidato fosse imediatamente eliminado da disputa ou que fosse perder muitos votos. Uma declaração mais rude, uma atitude mais rude. Mas nos últimos 20 anos, não só no Brasil, mas também no exterior, a gente vê muitos candidatos empurrando essa barreira e não sendo penalizados pelo eleitor. Acho que essa é uma distinção bastante significativa. Nos últimos anos, nós vemos o crescimento de um discurso mais radical e até um discurso que abre espaço para certo uso da violência ou de certa exaltação à violência no debate público que antes a gente não veria. E agora a gente vai descobrir qual é o limite do eleitor até quando o eleitor aceita essas coisas. Antes, nessa mesma campanha, nós vimos um candidato acusar uma candidata de ser responsável pelo suicídio dos seus pais. Isso não teve pena para o candidato nas pesquisas eleitorais. Mas talvez, agora, com a agressão física, um embate físico na frente das câmeras, a gente pode ter chegado ao limite que o eleitor suporta. Talvez ainda não seja esse o limite que o eleitor suporta. Talvez não seja esse o momento que o eleitor vai dizer que é suficiente, temos que parar. Mas a gente está se aproximando de uma coisa tão bizarra que a gente se pergunta, ok, qual é o momento em que o eleitor vai começar a dizer isso não, isso já é demais para mim. Acho que a gente ainda não encontrou esse limite, mas talvez tenha encontrado agora com essa literal agressão durante o debate. A gente percebe pelas redes sociais, pelos comentários, que o nível de agressividade da população em geral cresceu muito. Especialmente via redes sociais e a polarização política, que pode ser inclusive dividida, como está aqui em São Paulo, nessa questão, então tem um nível aí de agressividade que as pessoas até gostam. A impressão é essa. Infelizmente é isso. Mas em relação a essa questão específica entre Datena e Pablo Marçal, nós tivemos um aumento da rejeição de Pablo Marçal, pelo menos foi o que mostrou o último Datafolha, e Datena caindo nas várias pesquisas. E as demais pesquisas mostram Nunes avançando, e aí ele conta com o espaço de TV e rádio. E aí como fica o apoio do que seriam os protagonistas da polarização, que é Lula e Bolsonaro? É muito interessante. A gente, há dois anos, estávamos pensando como o Brasil avançaria com essas duas grandes polarizações, Lula e Bolsonaro. E, na verdade, esse conflito Datena e Marçal sai um pouco dessa polarização clássica, ou a polarização nacional, né? Uma sub-divisão dessa polarização, uma sub-divisão local dessa polarização. O Ricardo Nunes tem uma vantagem expressiva quando a gente fala da propaganda no rádio e TV. O seu percentual do programa é muito grande. Então, isso faz com que o trabalho dele, enquanto prefeito, e a própria figura do prefeito seja mais reconhecida, que tem influenciado nas últimas semanas o seu crescimento nas pesquisas. Talvez Pablo Marçal tenha atingido o topo rápido demais. Nós vimos uma tendência de subida muito forte dele nas últimas semanas, uma estagnada e até mesmo um retrocesso em algumas pesquisas. E resta saber se o quadro que a gente caminha se distanciou mesmo daquele empate técnico triplo que tínhamos até a semana passada ou semana retrasada com Nunes, Boulos e Marçal e se consolida mais no embate Nunes e Boulos, que era a surpresa ou que era a expectativa que tínhamos anteriormente até Marçal aparecer como essa surpresa. Então, acho que as grandes questões das próximas duas semanas, quando a gente começa a se aproximar mesmo das eleições, é ver se esse empate coletivo vai ser entre três candidatos ou se Marçal fica mesmo um pouco para trás e se consolida ali Nunes e Boulos. Agora, inclusive, o presidente Bolsonaro está se mostrando mais participante na campanha de Nunes, principalmente depois que ele despontou na maior parte das pesquisas em primeiro lugar. Agora, Tarcísio tem sido o grande cabo eleitoral, não é? Tarcísio é o grande cabo eleitoral de Nunes, talvez até muito maior do que Bolsonaro nesse contexto do estado de São Paulo, particularmente da cidade de São Paulo. E Bolsonaro tem uma outra batalha que está sendo disputada nisso, que é a liderança desse campo que Bolsonaro pretende liderar, um campo mais à direita, que viu ascender uma nova pessoa, um novo player ali na pessoa de Pablo Marçal, e que gerou, não só na família Bolsonaro, mas nos apoiadores mais próximos, como o pastor Celas Malafaia, uma reação imediata. Bolsonaro, de repente, parecia correr risco de perder a liderança sobre esse grupo, então ele agiu muito fortemente. É, ele quase apoiou, mas aí passou do limite, né? É, o Marçal ficou ali na beira de ser alguém que pudesse talvez tirar de Bolsonaro a liderança desse grupo, porque Bolsonaro não perderia esse grupo nacionalmente, mas veria a sua capacidade de influenciar esse grupo para votar em Ricardo Nunes, oficialmente apoiado por seu grupo, perder para a vontade do eleitor, que voluntariamente, independentemente do apoio público de Bolsonaro, corria para apoiar Pablo Marçal. Essa também é uma movimentação que vale a gente apoiar, porque Marçal abriria um flanco independente do bolsonarismo oficial, que hoje é comandado, além de Jair Bolsonaro, tem uma parcela muito importante comandada por Valdemar da Costa Neto, que comanda o PL, partido de Bolsonaro, que foi quem decidiu antes apoiar Nunes. Bolsonaro é arrastado a... E não quis Ricardo Salles. E não quis Ricardo Salles. Impediu que houvesse uma candidatura que cortasse Nunes pela direita, como faria Ricardo Salles, garantindo, em tese, parte desses votos para a candidatura de Nunes, mas Nunes e a organização de sua campanha não contava com a possibilidade de Marçal aparecer, sendo esse player à direita, que eles não controlam. Ricardo Salles era membro do PL, então, Valdemar tinha... E o que mantém a proximidade, é tipo de Tarcísio também, né? Exatamente. Que é agradecido pela força que Bolsonaro deu no ingresso dele na política. Agora, e a situação de Boulos, que tem apoio do presidente Lula, tem na chapa a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Inclusive, eu queria registrar e saber como é que você vê a participação de Marta, porque nós estamos no meio de uma série de entrevistas com os vice-candidatos à Prefeitura de São Paulo e Marta não quis participar. Nós amanhã vamos entrevistar de Pablo Marçal, na quinta-feira vai ser a vice de Itabata Amaral e Marta disse que o porta-voz da chapa é Guilherme Boulos. E Guilherme Boulos aposta muito nela e ela tem tido uma participação meio tímida, inclusive nas ruas, nas periferias, que seria o forte dela, não é? Exatamente. E quando Marta adota Boulos como o porta-voz da campanha e não como um co-porta-voz da campanha, talvez até o líder, mas com uma participação dela também, ela neutraliza uma força que ela agregaria a chapa. A Marta está nessa chapa por ela ter um recall como ex-prefeita da cidade de São Paulo, uma prefeita que estendeu o apoio do PT na cidade de São Paulo para as periferias e era esse eleitorado que era esperado que ela agregasse a campanha de Guilherme Boulos. A campanha de Guilherme Boulos abertamente admite que precisam expandir o seu alcance para áreas mais periféricas e contava muito com Marta para atrair esse eleitor. Como Marta tem notadamente tomado uma atitude mais discreta nessa campanha, a gente raramente vê Marta dando entrevistas, raramente Marta atuando como porta-voz da campanha, essa força que ela traria para a campanha é neutralizada. E nas próximas semanas, a equipe de Boulos vai ter que ou trazer Marta novamente para ser a cara dessa chapa, ou encontrar uma outra forma de fazer com que o discurso da campanha seja, chegue a essas regiões na pessoa de Marta, ou pelo menos simbolizado por Marta, porque é exatamente por isso que o PT justificava a sua indicação para a chapa de boulos. É, inclusive, para nós encerrarmos, ele tem que passar pela disputa do primeiro turno, chegar ao segundo turno, no segundo turno, marcar posição, porque as prévias mostram, por exemplo, que Ricardo Nunes ganharia dele. Em relação a Pablo Marçal, seria muito apertada a disputa, não é? A disputa para boulos em São Paulo sempre seria complicada. Boulos não tem um histórico de um candidato mais centrista, que é a tradição de São Paulo. Mesmo quando elegeu prefeitos do PT, depois de Herondina, quando as eleições passaram em sem segundo turno, elegeu Haddad e Marta, que são petistas com perfil mais de centro. Esse não é o perfil de boulos. Então, esse sempre foi um desafio. Sem Marta, esse desafio fica muito maior, uma distância muito maior para o candidato do PSOL percorrer. Eu agradeço muito a presença do Magnum Kalker, cientista político e diretor do Livres. Obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês.